É' 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 Mas eu só erro, Didi, cruza, obreakus esta moral, né Quer batorar um lançar, porque não encontrou Quer filmar um do palco, porque não encontrou Batorou, sentou Na pica, 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 pica Hoje é DJ Duda, faz você perder a linha Isso é procedimento, se liga gatinha Vou botar, duda, dona pra pôr daquinha Vou botar, duda, dona pra pôr daquinha Hoje é DJ Duda, faz você perder a linha Vou botar, duda, dona pra pôr daquinha Vou botar, duda, dona pra pôr daquinha Manda, anda pra ela descer Manda, anda pra ela descer Manda, anda pra pôr daquinha Mas isso é a DJ Duda, não precisa Vou botar, duda, dona pra pôr daquinha Agora um lançar, porque não encontrou Quer filmar um do palco, porque não encontrou Batorou, sentou Na pica, 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 pica Batorou, sentou Hoje é DJ Duda, faz você perder a linha Isso é procedimento, se liga gatinha Vou botar, duda, dona pra pôr daquinha Vou botar, duda, dona pra pôr daquinha Vou botar, duda, dona pra pôr daquinha Hoje é DJ Duda, faz você perder a linha Vou botar, duda, duda, dona pra pôr daquinha Manda, anda pra ela descer Manda, anda pra ela descer E que ela vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Se não te bater Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Se não me bater Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Nossa história é a de tudo, não representa a mulherada Sei muito bem dessa mina, a benção já conhece Sei muito bem dessa mina, a benção já conhece Ela pode, 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 ela pode A CIDADE NO BRASIL Eu sinto e me acabar Eu sinto e me acabar Eu sinto e me acabar Sei muito bem dessa mina Ó presta, nós já conhecem Sei muito bem dessa mina Ó presta, nós já conhecem Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL